Manoro, matou um passarinho, filha da mãe Olha aí, matou um passarinho, filha Matou um passarinho, filha da mãe Profissional, joga muito esse cachorro É mágico fenômeno Ei Ei, é Manolo Manolo, ei sai daí Que bonito esse cachorro a gente deu um banho nele ontem aqui no estado em New Jersey olha que maravilha tá brilhando 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 Obrigado.